PASTA DE TAMARINDO E aqui tem um monte de tamarindo descascado na forma de pasta. A gente guarda ele num pote tupperware, fora da geladeira mesmo. Compra isso em loja de produto natural, mas principalmente em loja de produto japonês. Você pode comprar fruta também. A gente guarda assim num tupperware e mesmo no calor aqui de Nordeste, ele não extrave. Não tá mostrando na câmera. De novo. Aqui. Tá? Dez. Aqui. Você tá vendo? Ah, é porque você provavelmente não tá me vendo, então. Então, mas eu tô me vendo aqui. Aqui. É na outra tela. Ok? Ah, é isso. Ah, tá. Ok. Então é que você tá vendo essa tela daqui. Ah, bom. Então, não, tudo bem. Até por lá. Então, nas outras receitas do feijão seipum e do feijão e cúrcuma, o tamarindo ainda ali não existia. Como que a gente tá fazendo o feijão agora, 28 de junho de 2020? Pega o feijão e deixa de molho na água morna. Mesmo se for o mung de noite. De manhã, joga essa água fora, põe outra água morna. E isso você faz pro mung, você faz... A lentilha rosa realmente não precisa, mas fora a lentilha rosa, todos eles se beneficiam de fazer esse molho. Ele não fica... O cozimento fica muito mais uniforme. Antes a gente não fazia isso, de vez em quando ficava uns feijão duros que você mordia, parecia que você tava mordendo pedra. Aí você vai pegar esse feijão e você vai coar ele. Essa água, no geral, a gente usa pra ele dar plano. E você vai deixar ele prontinho, peneirado, pra ele não tá coado. Você vai botar uma quantidade de óleo de girassol no fundo da panela pra cobrir o fundo da panela. Desce de cozinha. Duas vezes, trocar a água já tá de bom tamanho. Se for um grão de bico, quatro, cinco, etc. Depende do feijão. Quanto mais você sentir que ele tá te dando pingo, mais você fazer, digamos assim, um grão de bico no domingo. E você começa a fazer ele a troca de água na cesta, melhor. Ok? Sempre a água morna ajuda a fazer com que a água entre mais fácil ali. Depois que você tá no início do processo de aquecer o óleo. Você pode aquecer o óleo num fogo mais alto, não tem problema. Mas quando você botar o cominho, é melhor você reduzir o fogo pro fogo baixo. Senão a chance de você queimar o cominho é grande. Eu te diria que uma quantidade de duas pessoas, uma colher de chá cheia ou uma colher de sobremesa, depende do quanto você aguenta o cominho, depende do quanto ele tá novo. Mas é uma quantidade grande o cominho. Você primeiro põe o cominho e aí se você não tiver... Você põe o cominho e mexe com uma colher de pau. Se você não tiver a safé, você pode botar um pouco de cebola ali picada ou alho, dependendo do que for o teu caso. Mas a ideia é... Você não pode botar o cominho e a safétida junto, porque eles têm um tempo de cozimento diferente. Na hora que o cominho solta o cheiro, você joga a safétida. E logo depois que você jogou a safétida, você fez chuk-chuk e você joga o feijão. Em grão, ele vai ter uma tendência mais a dourar a casca e ficar um pouco amargo quente. O em pó, ele vai evitar ter essa queima na casca e as pessoas que não gostam tanto de comer vão ter mais facilidade de comer. Aí você pegou... A gente ainda não botou a cúrcuma. Você pegou isso e ficou mexendo ali um pouquinho. Obrigado. Você ficou mexendo até você... Dá ali, você cantou o mantra e tal. Você fica mexendo de castigo naquele momento, fazendo com que esse óleo quente fique em contato com esse feijão. E logo depois disso, você põe água em temperatura ambiente. Ah, o arzinho. E aí, você vai botar uma colher de sobremesa ou uma colher de sopa cheia de cúrcuma, dependendo de qual feijão que você está usando, quanto essa cúrcuma é nova ou não. Só cuidado que muita cúrcuma demais vai amargar o feijão. Ok? Se ela for uma cúrcuma muito forte, você usa menos. A gente tem o nosso kit feijão sem pum ali, que todo dia quando a gente vai cozinhar, a gente usa eles. Então é tipo o nosso alho com cebola. Depois de botar a cúrcuma, você pode botar o sal. A gente está dando preferência a comprar esse sal do Himalaia em cristal, em vez de ser em farelo. Aí usa tipo uma... para a gente, para duas pessoas, usa uma colher de chá. Ali, sem ser entupido. Uma colher de chá puff. Dependendo do feijão, pode ser que isso seja um pouco mais. Aí põe folha de louro, algo em torno de uma folha média por pessoa. Pode ser mais, mas toma cuidado para não marcar. E finalmente chegamos ao tamarindo. Se você vai botar três gominhos, cinco gominhos, dez gominhos, vai depender muito do quanto aquilo está aventando, do quanto que o teu sangue está pegando fogo com a afta e etc. Mas se você não está com nenhuma perturbação de pita, no sentido de afta e queimação, você pode botar cinco, dez gominhos de tamarindo. Se você está sentindo que o teu corpo já está ficando com o cocô um pouco mole, etc., você vai para uns dois, três gominhos de tamarindo. Esse último que a gente comprou, que eu mostrei para vocês, a gente tem mais de um mês que comprou ele, não tem? Dois meses. Dois meses. E, cara, o negócio é infinito. Nunca cabe. E o tamarindo, ele tem uma característica muito boa de que ele, ao mesmo tempo, amula e madura. O tamarindo, ao mesmo tempo, é o limão e o açúcar mascavo. Se você não consegue comprar o tamarindo porque ainda não achou, etc., você faz o seguinte, você pega uma colher de sopa de açúcar mascavo e joga na panela antes de botar ela na pressão. E quando você tirar da pressão, você espreme ali um quarto de limão, dependendo do limão, metade do limão, porque você vai estar, digamos assim, juntando nesse açúcar mascavo e limão o efeito do tamarindo. Mas dentro do ayurveda mais indiano, o tamarindo é uma grande forma de, que a gente gosta dessa palavra em português, de antídoto para o feijão. Esse tamarindo não vai ser necessário para cogumelo, esse tamarindo não vai ser necessário para ovo, esse tamarindo não vai ser necessário para carne. Mas qualquer feijão que você for fazer, inclusive a lentilha rosa, quanto mais difícil for aquele feijão, mais você digerir, mais te dá gases, você pode botar no tamarindo, inclusive no repolho, inclusive em coisas que vão ser cozinhadas com água, que você sente que te dá gases. Porque isso é uma forma de você quebrar a molécula do adstringente. O gás do vata, o trrrrrrr, causa por adstringente não digerido. E você consegue também fazer esse efeito com tomate, berinjela, outras coisas que a gente pode botar lá do grupo do rock dog, do cachorro quente. Mas, dentre todo aquele grupo do alho, cebola, tomate, etc. Para você conseguir ter o efeito mais antipum de todos, o melhor, o mais eficiente, é o tamarindo. Esse tamarindo você pode botar no repolho, você pode botar na batata doce, você pode botar em qualquer coisa que é adstringente, você pode botar o ácido. A grande questão é que, por exemplo, você não pode botar o limão na panela de pressão e ele manter a estabilidade química dele. O tamarindo, ele é um astronauta que entra na panela de pressão, aguenta lá a turbulência e faz o trabalho dele sem ficar com medo da reentrada na atmosfera. Pimentão, essas coisas, elas não vão ter o efeito de tirar o adstringente do feijão. Elas vão aumentar o adstringente do feijão. Então, no grupo do cachorro quente, alho, cebola, tomate, berinjela e azeitona, são coisas que, além do tamarindo, vão ajudar você a medicar o feijão para evitar que ele dê pum. Coisas do tipo pimentão, o açúcar mascavo, eu já falei do meio. o pimentão especificamente, mas também de alguma forma o palmito, que não for em conserva, essas coisas já são mais adstringentes e elas são para fazer esse feijão, você comer eventualmente ele de noite, como uma sopa, e ele ser muito leve para digerir. Então, o açúcar mascavo e o limão é uma ferramenta que todo mundo pode usar com facilidade, mas, ele não tem a mesma sabedoria que o tamarindo tem, e tamarindo é a chave de ouro para o feijão. Em relação a carne e ao ovo, sempre que você for comer a gema do ovo, a gema do ovo é uma coisa que é muito pesada para a digestão. A clara do ovo nem tanto, mas a gema do ovo é muito pesada para a digestão, então você sempre tem que botar uma dose de cúrcuma ali, e se for, num momento que as pessoas estão com calor, bastante semente de coentro, e fazer esse ovo mexido com cúrcuma e semente de coentro. A semente de coentro, ele desacidifica bastante o potencial da gema de esquentar o sangue, mas é uma quantidade meio absurda, tipo uma colher de sopa de semente de coentro, no mínimo, para um ovo. E os cogumelos, eles também seguem um pouco a linha dos feijões. Os cogumelos, o exame são adstringentes, eles agravam o vato. Então, uma das coisas que você pode fazer com o cogumelo, é pegar um azeite balsâmico, ou o vinagre balsâmico, ou o vinagre mesmo, e deixa o cogumelo de moro com um pouco de vinagre, para que ele perca essa característica borrachuda dele. Que nem o ceviche cozinha ou o peixe só com a base do ácido, do limão, o ácido sempre derrete uma estrutura de celulose e permite que o nosso corpo consiga furar a barreira de celulose para digerir o carboidrato que está ali no meio. As carnes, elas sempre são com gordura encrenhada nelas. Então, você não precisa botar muito óleo para fazê-las, mas você precisa deixar elas com algum grau de pimenta picante, né? Pode ser pimenta branca também. E algum grau de cúrcuma com elas assentadas na carne durante um tempo. Se for o caso de usar a vinagre ou o vinagre de maçã é melhor. Para que isso faça um amolecimento das fibras da carne. A distingente, gente, é duro. E ácido é comer o duro e transformar aquilo em macio. Então, para o pessoal que come carne, você, principalmente carne mais pesada, tipo de vaca e etc, você deixar ele de molho com cúrcuma e algum grau de pimenta, de pimenta branca, etc, pimenta do reino, deixar ele de molho pelo menos uma meia hora ajuda essas fibras que são de difícil digestão elas serem mastigadas pelo ácido e fazer com que a gente consiga ter uma digestão mais fácil desse tipo de coisa. Show? Vamos às perguntas. Direto de sabores do Ayurveda. Um oferecimento. Namaste, raças. Perúdiz. Perúdiz.